Amigo de casa, hoje viemos prestigiar a inauguração da nova loja da Baterias Eletran. E quer saber? Está lindíssima e foi elaborada com muito carinho para você, cliente, que preza por um bom produto e um bom atendimento. É a maior e mais moderna loja de baterias de toda Londrina e região. É a segunda loja de Londrina e quer saber? Aqui você e o seu veículo serão muito bem tratados. Além de ambiente agradável, na Eletran você encontra todos os tipos de bateria. Não importa seu veículo, seja carro, ônibus, caminhonete, caminhão, aqui você tem o modelo certo para o seu veículo. As baterias de Eletran possuem o selo de qualidade em metro, ou seja, foram testadas e aprovadas pelo instituto mais rigoroso do Brasil. É a qualidade garantida que você e o seu veículo merecem. A Eletran ainda possui o auto-socorro grátis, um serviço extra que te garante toda a tranquilidade. Sua bateria acabou? É só ligar que um técnico vai te atender em qualquer lugar da cidade. É um show, né? A UNAMEDA UH EHU A UNAMEDA A UNAMEDA A UNAMEDA